Deus quer cuidar de você, então deixe-se cuidar por Deus. Quantas pessoas, inclusive, estão adoecendo, porque não se deixam cuidar pelo Senhor. Elas até cuidam de todo mundo, mas não se deixam cuidar. Não se deixam ser alvo do amor misericordioso, do zelo, da providência do Senhor. Por isso, deixe-se cuidar por Deus. Seja bem-vindo à meditação diária da Palavra de Deus. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Récide e para mim é uma alegria enorme estar aqui com você para juntos fazermos a experiência de Deus. O encontro diário com Deus que com certeza transformará a sua vida, como transformou a minha e tem transformado a vida de milhares de pessoas por este mundo afora. Antes de proclamar esta palavra, Evangelho segundo São Mateus capítulo 18, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Clica neste botão que está abaixo do vídeo, inscrever-se, porque assim o YouTube vai registrar o seu nome aqui. E então todas as vezes que nós entrarmos aqui para rezar, e são várias vezes ao longo do dia, o seu nome, as suas intenções estarão em nossas orações. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou a criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, recebe a mim mesmo. Atenção. Não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo, que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se alguém tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixarás noventa e nove nos montes para ir à procura daquela que se extraviou? E se a encontrar? Em verdade vos digo, ele se alegrará mais por ela do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Do mesmo modo, o vosso Pai que está nos céus não quer que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que é que Jesus está pedindo no Evangelho de hoje? que tornemos-nos como crianças pequeninos. E o que é que acontece com a criança? Ela é dependente dos cuidados de outro. Ela precisa de outro. Ela precisa dos cuidados de alguém. Lembra a palavra com a qual nós iniciamos este encontro? Deixe-se cuidar por Deus. Jesus está dizendo isso aqui. Não se preocupe em ser grande aos olhos dos homens. Porque a medida de Deus não tem a ver com a medida dos homens. Não. O maior no reino dos céus é o menor aqui. Os ricos de lá são os pobres de espírito daqui. Os que possuirão a terra são os que são mansos aqui. Aqueles que ganharão a sua vida são aqueles que estão dispostos a perdê-la aqui. Veja que a lógica de Deus, ela se contrapõe à lógica mundana. Quem quiser ser o primeiro, se faça o último. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Mas mais do que isso, nesse Evangelho, Jesus quer cuidar de nós. Ele é aquele bom pastor que deixa as noventa e nove ovelhas no aprisca e vai em busca daquela única que se perdeu. E ele se alegra ao encontrá-la. Ele não quer que se perca nenhum dos seus pequeninos. Nós precisamos pedir ao Senhor que pela força e poder que há nesta palavra, ele venha abater toda a nossa autossuficiência. Toda a nossa autossuficiência. Avançamos muito em termos tecnológicos. Mas parecemos ter retrocedido naquilo que diz respeito à alma. Naquilo que diz respeito à vida eterna. Mas esse avanço tecnológico parece que deu ao homem ares de todo poderoso. Quando na verdade não somos todo poderosos. Mas nós conhecemos aquele que é todo poderoso. Só Deus é. Deus é todo poderoso. Sem ele nós não podemos nada. Sem ele nós nada podemos fazer. Até mesmo a técnica, a ciência, esbarrará no seu limite. E quando essa técnica e essa ciência estão desvinculadas da verdade. Ou seja, de Deus mesmo. Elas acabam nos conduzindo para uma autodestruição. É o que nós estamos vendo aí. Por isso, filho, filha, deixe-se cuidar pelo Senhor. Há portões na sua vida, portões de ferro. Como a exemplo do que aconteceu ao apóstolo São Pedro. Que só o anjo do Senhor pode abrir. É por isso que eu já quero deixar um convite tão especial para você. Nós vamos dar início a um período extraordinário. Há um tempo de graças abundantes. Eu estou falando da grande quaresma de São Miguel. Há uma promessa de Deus. Ele enviará o seu anjo. Para abrir as portas que se encontram fechadas na sua vida. Eu creio nisso. Se você acredita também. Não desperdice então essa oportunidade. Esteja comigo, irmã Maria Raquel, a irmã Maria Joana, o nosso Instituto Récide. 15 de agosto até o dia 29 de setembro. 40 dias com São Miguel e os Santos Anjos. No rosário da madrugada, às 4 horas, aqui no nosso canal, no YouTube. Eu estarei esperando por você. Ou melhor, Jesus aqui estará. Esperando por você no Santíssimo Sacramento. Com o rosário da Virgem Maria. Com São Miguel e os Santos Anjos. Todas as portas que se encontram fechadas. Eu tenho certeza que elas serão abertas pelo anjo do Senhor. Inclusive, já coloca aqui nos comentários. A intenção que você estará trazendo para essa quaresma de São Miguel. Nós queremos rezar por você. Nós queremos rezar com você. Confiemos-nos à Santíssima Virgem Maria. Pelo poder que vos concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra. Há muitas pessoas que precisam descobrir, redescobrir. Que são alvos, são objetos, são alvos do cuidado de Deus. O amor misericordioso do Senhor. E eu sei que isso já será cura para os seus corações. Deixe-se cuidar por Deus. Deus quer cuidar de você. Deus abençoe você e até amanhã, no seu encontro diário com Deus, que não pode faltar.